A presença de áreas de instabilidades associadas ao deslocamento de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, que pode ser observado aqui nessa imagem de radar, nota-se que tem alguns temporais entre a região de Uruguaiana, aqui na região mais próxima da Argentina, são tempestades alinhadas que vêm propagando chuva forte, trovoada, granizo, rajadas de vento intensas, e essas instabilidades estão recebendo um reforço de ar quente e úmido que vem lá da floresta amazônica, através do que nós meteorologistas chamamos de jato de baixos níveis. Esse comportamento atmosférico faz com que nós tenhamos o desenvolvimento de muitas nuvens carregadas e essas nuvens carregadas vão atuar nos próximos dias entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná e devem estar, de uma certa forma, trazendo chuvas mais frequentes. Então, hoje vai ser um dia... Vamos começar aqui pelo estado de Santa Catarina, tá? Hoje vai ser um dia muito quente. Eu chamo a atenção principalmente do litoral sul, extremo oeste, oeste, Vale do Itajaí e litoral norte. Mas, em especial, o litoral sul pode chegar até 40 graus. Muito quente mesmo. Extremo oeste, Itapiranga também, 38, 40. Chapecó, 36, 37 graus. Lages, 33, 32. Jaraguá do Sul, Vale do Itajaí, região de Brusque, Blumenau, deve chegar até uns 38, 37 graus. Então, vai ser muito quente mesmo. E esse comportamento do tempo pode favorecer a formação de alguns temporais. Esses temporais, eles acontecem preferencialmente durante o período da tarde e turno da noite, entre oeste, meio-oeste, planalto sul e litoral sul. São pancadas bem mal distribuídas, bem aleatórias. Enquanto, numa região ocorre um temporal com chuva, trovoada, granizo, ventania, numa área próxima à vizinha, nada acontece. Então, hoje, os temporais, eles são mal distribuídos em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, note-se que já é uma coisa mais abrangente, mais generalizada. Então, no Rio Grande do Sul, a chuva é um pouco mais generalizada. Em Santa Catarina, sudoeste do Paraná, a região mais aqui de Santa Catarina, o planalto sul, litoral sul como um todo, as pancadas, elas são um pouco mais generalizadas, um pouco mais abrangentes, um pouco mais mal distribuídas, digamos assim, né? Mais mal distribuídas, enquanto as outras regiões aqui é um pouco mais geral. Então, pancadas que numa determinada cidade ocorre chuva forte, trovoada, granizo, ventania, numa área próxima à vizinha, nada acontece. Tudo está indicando que ao longo, principalmente dessa terça-feira, essa frente fria avança para o estado de Santa Catarina, trazendo novos temporais. Ainda vai ser bem quente aqui na região de Aragua do Sul, Litoral Norte, Vale do Itajaí, Grande Floripa, com uns 35, 38 graus, mas tem indicativo para ter a formação de novos temporais pancados que podem vir com chuva forte, trovoada, granizo e ventania. Então, portanto, não pode ser descartado temporais passageiros que acontecem aqui nessa região em particular. Agora, com relação ao comportamento do tempo previsto para a região como um todo de Santa Catarina, chuva em todas as regiões. Essa chuva pode acontecer a qualquer hora do dia, tanto no oeste ao sul do estado e vai se estendendo para as regiões também do sudoeste, o oeste do Paraná, região do sul do Paraná. Então, as pancadas com trovoadas, elas são mais generalizadas nessa terça-feira em todas as regiões por conta do deslocamento dessa frente fria. E essa frente fria, ela tem um potencial energético, um ar quente úmido que vem lá da floresta amazônica e isso deve estar potencializando muitas áreas de instabilidade com chuva, trovoada, a qualquer hora da quarta, a qualquer hora da quinta e a qualquer hora da sexta-feira, intercalando com períodos de melhora. O risco de tempestade, o risco de temporal, ele é mais alto nessa segunda, de maneira mal distribuída aqui em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul mais generalizado, bem isolado aqui no Paraná. Aqui na região do Nordeste de Santa Catarina nem se fala, é coisa muito isolada mesmo. E durante o decorrer da terça-feira, como a frente fria avança e ela tem esse potencial energético, ela vem com uma linha pré-frontal e favorece novos temporais, só que um pouquinho mais generalizado, pega mais cidades. E aí na quarta, quinta, é mais a chuva trovoada, pode até ter algum temporal, pode, porque tem muito ar quente e úmido lá, vindo da Amazônia, que alimenta essas nuvens, né? Então tem um certo potencial de energia ainda chegando. E aí na sexta-feira aqui começa a melhorar o tempo, mas ainda tem previsão de chuva, e aí fim de semana daí o tempo ele vai melhorando. Então como a gente já vinha prevendo, a primeira quinzena de janeiro mais seca, a primeira quinzena de fevereiro mais seca, mas, respectivamente, as duas segundas quinzenas, tanto de janeiro quanto fevereiro, mais chuvosas, ou com chuvas mais frequentes, e a primeira quinzena de março também é um pouco mais chuvosa e depois começa a ter ar seco chegando, massas de ar mais amenas, e o mês de março provavelmente vai ficar abaixo da média. Pelo menos umas duas massas de ar transitórias, massas de ar frio, devem atuar no mês de março, né? Uma na primeira quinzena ali, a partir do dia 12 em diante, e outra mais ali para o final do mês. Tá certo, pessoal? Então seriam essas informações. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, e para receber sempre as notificações, divulguem para os seus amigos, faça bom proveito desse material, que é um material que está sendo fornecido gratuitamente, né? É só vocês se inscreverem ali, que vocês já vão estar ajudando a fortalecer o canal. Tá bom? Estamos com quase 10 mil inscritos, então logo logo a gente consegue atingir um patamar mais alto de inscritos. Beleza, pessoal? Abração para vocês, tudo de bom e até mais!